Oi pessoal, chegamos na fazendinha, tá aí o Vitória segurando a mala, né? Hein mamãe? Sim Tudo certo aí? Hein Vitória? Tu vai entregar a mala pra mamãe botar lá no quarto? Não? Ó, o Vicente tá aqui O que que ouve? Bola, o Vicente não dá bola, né? Ó Lola Um se machucou já Vai lá, dá um beijo mãe, dá um beijo Beijo na criança, tadinho Bateu o joelho Nossa, chegou a rasgar a calça? Não Não rasgou? E cadê os boi? Cadê os boi, Valentim? Cadê os boi? Ó Nossa E o Vitória? Vem Vitória, vem pra cá Caiu, vai devagarinho Tu tropeçou, né? Vem Vem, vem pra cá, Vitória Vem pra cá Vem jogar bola Vem jogar bola com o Valentim Vai pegar Vai pegar Vem, Valentim Vai devagarinho Vem, Vitória Vem lá Vem lá Vem com a mãe Dá a mãozinha pra mãe Vem 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 Olha Aqui tem umas frutinhas Que é chamada araçá Muito boa essa fruta Muito boa Bem boa frutinha Vamos olhar a bola, meu filho Não é pra passar na água, Vitória Valentim Isso Sai fora dessa poça d'água Pega o Vitório lá Pega, Vitória Deixa eles jogar, minha filha Deixa eles jogar Ó, tem mais criança aqui Vem, Vitória Vem pra rua Vem, vamos lá pra rua Dá a mala pra mamãe A mamãe vai guardar a mala A mamãe vai guardar Não dá pra levar, Vitória Dá a virar desculhambação isso aí Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Onde é que tu vai com essa mala, Vitória? Aonde? E tu, Vitória? Vai aonde? Hein? Hein? Ó, que, ó Que houve? O que? O Buda, né Tira do um pra pegar o outro e pegar, né Agora dá pra dar com essa totoquinha aqui, né Aqui a mala não anda Vamos guardar? Vem aqui guardar com a mãe Mãe? É Então vai, vai lá Ó Vai jogar bola Cadê a tua bola? Ó lá a tua bola Ó lá, ó Ó a bola, ó lá Ai, meu Deus Outra bola Outra bola Outra bola Outra bola Aqui tem bastante espaço, né? Aqui você pode andar Pode correr É Chuta, chuta pro Tete Ai, que lindo Tô filmando, né? O que o Tatoaio tá fazendo? É o Tatoaio, não é o papai O que é que tem aí? Vem cá Vem cá, fala pro pai Vem Não, gente Vai lá pegar Vai buscar Olha É o Buda É o Buda É o Buda, né É o Buda É o Buda É o Buda, né Aí dentro não pode andar Lá dentro não Não deixa ele andar lá dentro, meu anjo Não, mas hoje não Não, não tem problema Ah, tá Ah, tá Quer bola, Vitor? Joga, Vitor, pro Tete Papai? Quer pro papai? Papai dá pro Tete Ó O Vitor vai dar pro Tete Vai dar pro Tete Entrega pro Tete Joga, joga Isso Muito bem Muito bem Furou a bola Não, porque tá suja Ah, mas eu acho que tá murcha já Tá esquecendo Bola Bola Oi É o meu, Tom Vem cá, Vitor Vem com o pai Vem cá, vamos na piscina A bola foi lá pra cima A bola foi lá pra cima Pai pega Pera aí, pera aí O Walter da Sabrina Oi A tag e a rede Tudo só faltou Tete Vou botar na piscina Tá, eu coloco Serviço para o Super Walter da Sabrina Tá bom, eu faço Eu faço isso Ó, desce lá Que o pai vai jogar a bola De quem é esse celular aqui? Hein De quem será que é esse celular? É É Pessoal aí, né? É E aí Não é pra ir ali Não pode ir ali na piscina, não Vem pra cá Vem pra cá, Valentim Onde tu quer ir, Vitor? Aonde? Aqui Não é pra ir ali Não pode Não pode Cuidado aí, né? Cuidado Tem que ter cuidado aí, né? Isso é o regador Regador pra molhar as plantas É, pra botar água Botar água nas plantas Quer subir aqui em cima? Pera só um pouquinho Que o pai coloca você aqui em cima Vem cá, pera Isso, sobe por ali Sobe por ali Vem pra cá De quem é esse celular aqui no chão? Pega esse celular aqui pro pai, Vitor Vamos botar ele aqui em cima Tá? Ele vai dar pro pai aqui Ele vai dar pro... Não é Não é pra pegar Isso é pra não machucar o celular Vocês querem subir aqui em cima? Quer? Vai lá pro lá então Vai pro lá Eu estava aí no chão Aí eu estava com medo que acontecesse alguma coisa Balanço, né? É muito alto esse balanço pra ti Muito alto Cuidado, meu filho Cuidado Cadê o Vitório? Vem pra cá, Vitório Totório Totório Vem pra cá Olha 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 Vem pra cá, Vitório Vem pro pai Pode pegar Pera aí Vem nada, né? E tu, Vitor? Pra onde? Quase que levou uma bolada Cadê o Valentim? É sempre assim Um, dois, três Tá aqui, ó Ah, tu tava aí Hein, ó Malandro Hein Que que é que tem na tua roupa aí, Vitor? Que que é isso tem aí? Vem cá mostrar pro pai Deixa eu ver o que que é que tem aí O que que é que tem aí mesmo? Dinossauro? Dinossauro Ah Tua roupa tem dinossauro? Hein Aonde tem dinossauro? Ah, tem bastante Dinossauro também Papai Papai não tem dinossauro, né? Papai não tem dinossauro E o que tem na tua cabeça? Tem um cachorro? É É um cachorro, sim, né? Tu viu o Uau Uau? O Uau Uau tá na cabeça dela Hein, vocês viram o Uau Uau? Tá na cabeça da menina Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Sofie Ah, Sofie, isso A Sofie tem um cachorro na cabeça? Não, esse daqui é um panda É um panda? Um panda Isso daqui é um mato É um panda isso aí? Esse panga tá usando óculos? Ele tá de óculos? Aham Onde é que tu vai com esse regador ali? É aqui E os cavalos estavam todos loucos Um chutando o outro Estavam brigando os cavalos? Estavam Ai, 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 ai Os cavalos não podem brigar, né? Mas é por causa do falcão Que ele acabou de chegar agora Quem é falcão? O cavalo Ah, é outro cavalo Eu achei que era um bicho que é o falcão E a pérola é um cavalo também Ela é bem rápida Igual flecha Como é que é o nome desse cavalo? A pérola, o fandango, o turdilho E o falcão Falcão, o turdilho, a pérola E o turdilho Como é que é? Fandango 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 é uma comida, né? Não Não é? O que foi, Valentina? O que? É O que foi? 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 Não dá a bola pra ele não, coitório Ele já tem a dele, né? Ele já tem a dele Por que vocês querem essa bola que ele tá? Ah, vôlei Essa bola tá toda torta Não adianta você jogar vôlei Então vamos jogar outra coisa Vamos jogar handball Olha lá Olha lá onde é que foi a figura O que foi a figura? Quer jogar outra coisa? Quer jogar outra coisa? Eu não sei jogar muito bem Vai O que foi? Eu tenho Desce Desce, pula Pula Muito bem Muito bem Muito bem Hein? Onde é que tu vai, bonitão? Hein? Onde é que tu vai, bonitão? Vem pra cá Melhor tu descer Tá com frio, Sofim? Com tanta roupa não pode tá com frio, né? Onde é que tu vai, Vitor? Ah, tu quer andar aqui perto do pai Tá certo É, ata, toca É, mas ele tá andando agora Valentino Não adianta tu querer andar Enquanto ele tá andando Vai cair Fala aí que ia cair Junta ele, Vicente Meu Deus do céu Quase que levou uma bolada Oh, você tá bem Além de cair Ainda levar Uma bolada Demais, né? Tá bem, amiguinho Eu acho que não Tá, tá bem Tá bem, não morreu Se morrer não beber a mais É E tu, Vitor? Hein? Que foi, bonitão Hein? Eu já ando a cavalo grande Não disse que aqui já tem cavalo grande Tu anda a cavalo? É mesmo Qual é o cavalo que tu anda? Na pérola Na pérola? Ela é a mansinha? Ah, que legal E rápida E rápida? Será que os trigêmeos vão andar de cavalo também? Mas na pérola não dá certo Por que tu fica atorçando ela? Vai! Sim, sim, sim Mas tem que sair junto Porque tu sabe que a corrida de cavalo é o cavalo grande Aqui O que que tem aqui, Vitor? O que que tem aqui, Vitor? É o cavalo Hã? É o cavalo Cavalo? Depois nós vamos ver o cavalo Agora não, tá? Agora não vai dar pra ver cavalo ainda, tá? Nós temos quatro cavalo Quatro cavalo? E dá pra andar em todos eles? Dá pra andar, mas na pérola Olha que é difícil pra mim É difícil? Aham Mas alguém vai junto com eles, né? Hoje eu vou fazer uma cavalgada Cavalgada? Aham Vamos até onde? Ah, bem longe com a pérola Vitória, vem pra cá Aí tem muita formiga Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem formiga aí, ó Cheio de formiga aí no chão Vem Vem pra cá Aqui, ó Pra cá Pra cá Vem pra cá Se vocês quiserem ir lá Depois de almoçar Ah, tem pintinho? Aham Porque a canela não tem mais Não tem mais galinha? Não tem mais galinha Por isso que não tem Elas não estão fazendo mais ovo Não estão fazendo mais ovo? Não Então, mas agora Hum Se vocês quiserem Depois do almoço Lá ver os pintinhos Os cavalo Pode Depois nós vamos lá Ver os pintinhos O cavalo, né? Depois do almoço Eu vou lá fazer Uma cabalgada Com a pérola Tá bom Com a pérola ainda Ela é a mais rápida É a mais rápida De todas? De todas? De todas? Quando eu não Com a pérola Se vocês quiserem Eu vou cair Não dá certo Porque Nem dois Nem um Porque Porque A minha água Quando Quando não tinha tela Ela andava com pérola Com a montaria Assim, ó A montaria assim? De lado? É? É, mas eu não caía Vamos lá Bora pra outro setor Bola Bola aqui Cadê a criançada? Ah Oi, Vitor Ó O Nenê da Chancir Aqui, ó Vocês sempre O Nenê da Chancir? Bom Jóia Ó É uma criança, hein? Olha só aqui Olha só Ó Ó Ó Ô, Vitória Aqui o Nenê da Chancir Ó Bebem Viver Cadê as bolas de vocês? Porque eu briga por causa de bola Trouxe todas? Não Cada um trouxe uma coisa Ó Vamos encerrar o vídeo agora? Tá Chegada no sítio Na fazendinha Tá, tchau Tá, tchau Tchau, tchau, pessoal Depois a gente volta de novo, tá? Tchau Ó Pede pro Tietê Te dar a bola Coisa, né? Então tá Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Vamos fazer vários aqui no sítio